Falar um pouquinho sobre isso, fazer um balanço das eleições aqui em São Paulo. A gente conversa agora com o desembargador Valdir Sebastião de Noevo Campos Júnior, presidente do TRE aqui de São Paulo. Desembargador, como é que o senhor viu as eleições aqui em São Paulo? Os números de urnas substituídas ficaram dentro do esperado? Como é que o senhor faz uma avaliação do processo eleitoral aqui no Estado? Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. Foram eleições tranquilas. Eu acho que houve uma atuação muito responsável por parte dos eleitores e dos nossos colaboradores, com respeito aos protocolos de segurança sanitária. O nosso sistema eletrônico de votação e apuração, mais uma vez, mostrou a sua eficiência. Tivemos um número muito baixo de substituições. E só um caso em São Carlos é que passou para votação manual. Então foram trabalhos eleitorais com muita tranquilidade. Com relação à apuração, o senhor acha que está dentro da velocidade esperada também? A gente tinha até agora há pouco 0,39% das urnas apuradas aqui na capital paulista. Tem uma previsão de horário para sair um resultado final? Olha, como nós tivermos um processo eleitoral tranquilo, muito semelhante ao de 2016, até mais tranquilo, talvez umas três horas mais ou menos nós vamos... Daqui a três horas, então, talvez o resultado final. Exatamente. Ou bem próximo disso, né? Ou já com números que já projetam, em alguns lugares, o resultado das eleições. Para a gente finalizar, presidente, a apuração em São Paulo, na capital, é mais rápida, é mais lenta do que no interior? Quais são as adversidades que cada região enfrenta para conseguir trazer os dados, os resultados finais? Não, não tem muita diferença. O fluxo de informações é igual. É lógico que em São Paulo nós temos um maior número de informações a receber, mas não vai diferenciar muito. Perfeito. Esse é o desembargador Valdir Sebastião Nuevo Campos Jr., presidente do TRE. Obrigado pelas informações. Pode falar, Carla? Dá tempo de fazer uma pergunta para o desembargador, que é a seguinte. Presidente, a gente teve aqui uma instabilidade no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Todas as páginas bugaram, caíram por aqui. Houve algum tipo de instabilidade em São Paulo, no TRE de São Paulo? Quais são os desafios nesse sentido, neste domingo? Presidente, teve alguma instabilidade aqui nos sistemas, aqui de São Paulo, houve uma instabilidade ao longo do dia nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. Muita gente, inclusive, reclamou que teve dificuldade para justificar o voto, entre outros problemas, em todo o país. Aqui em São Paulo, algum problema que o senhor acha importante pontuar? Não, nós verificamos alguma instabilidade no e-título. Mas o e-título é uma funcionalidade que facilita alguns procedimentos, inclusive do eleitor. Não interferiu em nada no processo de votação. Perfeito, é isso. Carla, mais alguma pergunta aí? Eu tenho uma, sim. Muita gente reclamou de não conseguir fazer a justificativa de ausência pelo e-título. E aí, quando essa pessoa foi aos locais de votação para tentar justificar nos colégios, os mesários não estavam preparados para essa situação. E eu conversei com dois mesários, em locais diferentes de São Paulo, que me disseram exatamente a mesma coisa, que eles não foram treinados para atender pessoas que eventualmente quisessem justificar a ausência. Porque, afinal de contas, esse trabalho seria feito por meio do aplicativo. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi um erro de comunicação por parte dos tribunais regionais e do TSE, Nalê? Agora eu já dei para ele um retorno aqui. Ele já ouviu a pergunta. Desembargador, pode falar, por favor. Na realidade, o treinamento foi feito, foi feito com eficiência, mas em alguns lugares nós recebemos esse tipo de demanda realmente. O que pode também, em alguns casos, ter acontecido é o seguinte. O eleitor que vai ao local de votação para justificar porque ele está fora do seu domicílio eleitoral, ele vai numa sessão onde não há seu nome no caderno de votação. Então ele precisa estar com o número do título de eleitor. Se isso foi verificado, que ele não estava, ou seja, ele não tinha disponível o número do título de eleitor, ele não poderia, de qualquer forma, justificar. Agora, evidentemente que pode ter havido alguma falha de comunicação, nós vamos apurar e, se for o caso, vamos melhorar, aperfeiçoar. Que alternativa que o eleitor tem, por exemplo, se ele chega em um ponto de votação, o mesário não permite que ele justifique o voto, por exemplo, por um erro dele. Qual é a alternativa que o eleitor tem para fazer essa reclamação? Veja bem, não vai causar prejuízo nenhum ao eleitor, porque se ele não conseguiu justificar no dia da eleição, a partir de amanhã ele tem 60 dias para fazer essa justificativa pelo próprio e-título, pelo site do tribunal ou agendando no cartório. E isso não tem custo nenhum também e pode ser feito? De forma nenhuma. Ele pode usar esse sistema online e-título ou o site do tribunal ou agendar no cartório. Tá certo. Desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Valdir Sebastião Noevo Campos Júnior, falando com exclusividade aqui na Band News FM. Muito obrigado pelos esclarecimentos, desembargador.